Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Com muita alegria que nós recebemos vocês aqui em nossos quartos anos, amados aqueles quartos anos da cidade inteira de Santana, em nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Nish e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre análise linguística, o que aprendemos até aqui. E para começar, a Pró trouxe aqui para vocês o trânsito da Índia. Vocês deverão observar esse trânsito e daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre ele, certo? E para começar, a Pró trouxe aqui para vocês. Vamos agora analisar esse vídeo que vocês viram, né? Por que o trânsito desse lugar é dessa forma? E aí, o trânsito é organizado, ele é desorganizado? É meio bagunçadinho, né? Mas por que será que esse trânsito, nesse lugar, na Índia, acontece dessa forma? O que falta nesse lugar para melhorar o trânsito das pessoas ali e dos automóveis? Será que uma pessoa conseguiria atravessar ali, aquela rua, aquela avenida ali, de forma segura? E aí, será que ela conseguiria? E aqueles carros ali, será que não está correndo risco de ter acidente, alguma coisa assim? Um carro bateu no outro, numa moto, ou até mesmo em uma pessoa? O que pode acontecer em um lugar com um trânsito igual a ele? Pode acontecer em inúmeros acidentes, né? Mas o que está faltando lá para poder melhorar essa situação? Está faltando o quê? Os sinais de trânsito, né? Por isso que os sinais de trânsito são muito, muito importantes. Embora a gente vê muita gente infringindo aí essas leis de trânsito, né? Desobedecendo aos sinais de trânsito, com excesso de velocidade, ou fazendo ultrapassagens em locais errados, ou mesmo estacionando em lugar errado, entrando em lugar errado. Os sinais de trânsito, eles são extremamente importantes. E assim como os sinais de trânsito, caso nunca tenha esses sinais de trânsito, nós vamos ter uma desorganização geral ali no trânsito, que foi o que vocês viram aí a partir do trânsito na Índia, né? Que bagunça que estava aquele trânsito. E assim como os sinais de trânsito nos auxiliam a interagir com os demais veículos e pedestres, os sinais de pontuação também vai permitir que tomemos decisões ao escrever ou ler o texto. Imagine se a gente saindo aí, colocando a torta e a direita, ponto, exclamação, interrogação, vírgula, em qualquer lugar, seria também uma bagunça do nosso texto. Será que outra pessoa conseguiria ler um texto onde ele está todo desorganizado, com pontuações em locais errados? Será que iria ler e entender esse texto? Conseguiria compreender esse texto? Eu acho que não, né? Então, a relação sobre o que nós estamos falando, que é da parte de português, e em relação aí ao trânsito, né? Aos sinais de trânsito, o que tem em comum? A gente está falando sobre os sinais de trânsito e os sinais de pontuação, que tem muito a ver, se a gente for fazer uma conexão, uma reflexão, acerca da desorganização que a falta dele pode causar, né? Os problemas que a falta, tanto os sinais de pontuação, quanto os sinais de trânsito, pode trazer aí para a gente. Os sinais de pontuação, eles contribuem não só com a organização do texto, mas também nos permitem, né? Nos permitem expressar da melhor forma possível os sentimentos que queremos atribuir às nossas produções escritas, favorecem a interação entre o leitor e o texto escrito. Aí nós temos como exemplo, uma tirinha, né? Do menino maluquinho. Oba! Cheguei em boa hora! Isso é o que demonstra alegria. Então, tem um tipo de entonação, entonação aí da fala, que a gente vai fazer a entonação a partir do uso da pontuação, que a gente vai saber que entonação a gente vai dizer, você já vai expressar aí felicidade nessa situação. Ei! Que negócio é esse? Devolve meu lanche! Aí nós temos uma pergunta, né? Ele está irritado também, vai demonstrar sentimentos, devido ao menino maluquinho ter retirado aí o lanche dele, das mãos dele, né? E ter comido. Ué! Você já comeu bastante para o seu tamanho. Então, a pontuação, assim como os sinais de trânsito servem para organizar o trânsito e para que se torne seguro aquele trânsito, a pontuação, ela vai permitir também que nós organizemos o nosso texto de forma que o leitor, ele possa compreender, certo? Quais os sinais de pontuação que nós já estudamos? Nós estudamos a vírgula. A vírgula, ela serve para quê? Ela serve para dar uma pequena pausa, para separar os elementos de uma lista, né? Quando a gente fala, comprei banana, laranja, maçã, manga e... e uva. Entre esses alimentos, nesse caso aí, dessa lista, a gente coloca uma vírgula. Mas a vírgula também pode mudar totalmente o sentido do texto, né? Por isso que a gente deve entender que ela não serve apenas para dar uma pequena pausa, mas ela auxilia também aí no sentido do texto. O ponto e vírgula servem para a gente dar uma pausinha maior, né? E serve também para a gente colocar ali, quando a gente faz uma lista também, a gente vai enumerar algo, a gente coloca aí os pontos e vírgula, dentro de um item e outro. Os dois pontos que vai anteceder aí a fala do personagem. Quando o personagem vai falar, a gente coloca aí os dois pontos. Acompanhar. Ele disse, ele falou, ele exclamou, dois pontos, certo? O ponto de interrogação, que vai indicar o quê? Uma pergunta. O ponto de exclamação, que indica admiração, espanto, susto, medo. As reticências, que indica uma pequena pausa aí, uma pausa, aliás, maior, né? A fala foi interrompida. Eu gosto de laranja. Mas, aí a gente utiliza aí os três pontinhos, né? Que são as reticências. As aspas, que é quando a gente quer dar maior ênfase a uma palavra, a uma expressão, ou então, quando é uma fala de outra pessoa, né? Os parênteses, que servem para dar uma explicação a algo. E o travessão, que indica a fala do personagem. Ao colocar o travessão, né? Ali a gente já coloca a fala do personagem. A gente sabe que a fala é de alguém. Seria este personagem, e não do narrador. Então, um dos assuntos que nós estudamos durante as nossas aulas remotas, foi a questão do uso de pontuação. Explamação, usado para indicar espanto, admiração, surpresa. Por exemplo, chega vírgula usado quando se dá uma pequena fala, separando palavras e frases. Como, por exemplo, era um garoto alto, vírgula, magro, vírgula, de oito anos. Mas lembrando que a vírgula não serve somente para isso. Ela pode mudar o sentido do texto. Ponto de interrogação que é usado quando a frase indica uma pergunta. Por exemplo, você viu meu lápis? Ponto final indica o fim de uma frase. Maria saiu. Ponto. Travessão que é usado para indicar o início da fala do personagem. Por exemplo, coloca-se a travessão. O que é isso, mãe? Ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula. Por exemplo, A esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. Outro exemplo. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Dois pontos que anuncia uma citação, uma sala, né? Uma enumeração, quando a gente vai enumerar, anunçar alguma coisa. Ou um esclarecimento. Por exemplo, Descarre de... Dois pontos. Penso e logo existo. E se não existisse os sinais de pontuação, o que que aconteceria? Veja um trecho de um texto do qual foram retirados os sinais de pontuação. Observe só. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava os seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer a formiga. Então, perguntou a ela e o que ela é que você fez durante todo o verão. Durante o verão eu cantei de castigar e a formiga respondeu muito bem pois agora dança. E aí, conseguiram compreender alguma coisa? Não, né? O que que está faltando aí, então, nesse trecho? Está faltando o uso dos sinais de pontuação. Que assim como aconteceu lá naquele vídeo que a Pró colocou no início sobre o trânsito na Índia que ficou desorganizado, esse texto aqui que é um trecho da história A Cigarra e a Formiga, né? As Fábulas de Exopo ficou desorganizado como estava lá o trânsito também da Índia que estava de forma desorganizada. Agora veja esse mesmo trecho mas ele reescrito com sua devida pontuação. Note, observe aí a mudança. A Cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno a Cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela E o que que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei disse a Cigarra e a formiga respondeu Muito bem pois agora dance esse trecho aí foi o trecho que a gente leu anteriormente sem apontuação de é o texto A Cigarra e a Formiga né escrita aí e recita pela pela autora Ruth Rocha encontrada aí em Fábulos de Jesus certo? E aí qual a diferença entre o primeiro texto e o segundo texto né esse trechinho aí da história o uso da pontuação fez com que a gente compreendesse melhor o texto porque a gente vai neste caso dar as pausas adequadas para que a leitura seja feita né a gente vai saber quando se teve ali uma expressão de entusiasmo de espanto ou quando se teve uma pergunta tudo isso aí a partir do uso da pontuação a gente vai saber onde estão as falas dos personagens quem disse o que tudo a partir do uso da pontuação então a pontuação assim como os sinais de trânsito servem para servem para organizar o trânsito os sinais de pontuação eles servem para organizar o texto outro assunto que nós estudamos também foi acentuação o assunto de acentuação quando nós estudamos lá sobre as sílabas tônicas né e o uso aqui da acentuação também falando sobre o acento agudo o acento circunfético que usiu a partir aí do estudo sobre a filaba tônica acento agudo usa-se sempre que a vogal tem som aberto por exemplo café giló olha só é aberto ó é tem som aberto se o acento circunflexo usa-se sempre que a vogal tenha um som fechado igual bubô bubô e til é usado sempre nas vogais a e o né sempre no a ou em o não é utilizado mais em nenhuma outra letra é indica o som nasal quando o som nasal sai pela boca e pelo nariz ó o limão sai pelo nariz você sente aqui no nariz e sai pela boca também ó corações pão mãe tem um som nasal a gente sente aqui no nosso nariz ao emitir essas palavras vocês poderão ver mais sobre esse assunto de acentuação na aula 43 que se encontra aqui no canal do youtube lá no canal do youtube no canal da seduc de feira de santana a classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica nós também estudamos durante as nossas aulas onde elas serão classificadas em três tipos de acordo com a sílaba tônica oxítona quando a última sílaba ela é tônica a última sílaba ela é mais forte como é o caso de jacaré tinguim abacaxi ela vai ser paroxítona quando a penúltima sílaba é a mais forte que é o caso de coruja jiboia faga e pro paroxítona quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica é a sílaba mais forte abóbora árvore óculos uma dica quando a gente vai procurar qual é a sílaba tônica da palavra nós só vamos analisar as três últimas sílabas que foi uma palavra que tem mais de três sílabas a gente vai desconsiderar as sílabas que vem após a antepenúltima certo? nós só vamos analisar as três a última a antepenúltima e a penúltima sílaba se você sentir dificuldade em encontrar qual é a sílaba tônica primeira dica a sílaba tônica que se a palavra for acentuada a sílaba sempre vai ser a sílaba que está acentuada caso ela não seja acentuada só é você chamar a fila que é o nome e você vai chamar essa sílaba por exemplo jacaré qual que eu falei com maior intensidade o ré então a gente pode dizer que a última sílaba é a sílaba tônica então se trata de uma palavra oxítona fado observe só fado o fado saiu com maior intensidade e é a penúltima sílaba então se trata de uma palavra para o sílaba árvore árvore o ar sai com maior intensidade que é a antepenúltima sílaba então a sílaba tônica sendo a antepenúltima então se trata de uma palavra para o paroxílaba vamos falar também sobre correspondências regulares e irregulares vamos revisar nessa aula o S com som de Z o X com som de Z o CH com som de X o J e G com som de J e o N e N com som nasal certo? frase com correspondência regular ou irregular a lapiseira branca e o crachá que usei no exame da escola estão no estojo da minha irmã a tarefa sobre divisão que está na agenda laranja e o Z como exemplo o exercício que escrevi no fichário e assim a gente vai pegar essas palavras onde o X por exemplo tem som de Z e a gente vai ver algumas irregularidades ou irregularidades dentro dessas palavras onde S está com som de Z X está com som de Z TH com som de X J e G com som de J e N com o sinal de nasalização certo? Vamos analisar aí Analisando as palavras as frases apresentam palavras com correspondência regular e irregular onde a letra que foi utilizada nesse caso apresenta um som dela mesmo ou apresenta um som diferente que está semelho a outra letra por exemplo exame exame se escreve com X mas não apresenta o som de X apresenta o som de Z é exame que tem o som de Z então há uma irregularidade aí que palavras são essas? olha as palavras que apresentam irregularidade naquelas frases lapiseira usei exame exemplo exercício trachá pichário branca laranja quais correspondências regulares e irregulares podem ser encontradas nessas palavras? vamos ver aqui aqui nós temos elas organizadas conforme a regularidade certo? E com som de Z quais as palavras que são escritas com S que tem som de Z que estavam na frase na frase né? lapiseira e usei X com som de Z exame exemplo exercício embora sejam palavras que escrevam com X elas apresentam som de Z TH com som de X trachá pichário os TH aqui tem som de X o G com som de J agenda olha o G com som de J N e N com sinal de nasalização branca O um um é nasal laranja um agenda N exemplo N todas essas palavras aqui o N e o N estão aí com sinal de nasalização estudamos também a letra H onde a letra H no início das palavras ela não apresenta som porém quando ela vem acompanhada com outras letras que terem a letra C N e L ela vai aparecer com o som certo? ela vai modificar o som dessas letras então o H é letra incrível muda tudo de repente onde ele se impromete tudo fica diferente se você vem pra cá vamos juntos tomar chá se o som não aparece tem o som e me adormece e sai galho do coleiro pousa no galho do jeiro H é letra incrível muda tudo de repente onde ele se impromete tudo fica diferente aí esse texto foi retirado em mais um texto eu sou criança de Pedro Bandeira e pra finalizar nossa aula eu trouxe aqui um poema de Cecília Meirelles Meirelles né ou isto ou assim vamos ouvir? ou se tem chuva e não se tem sol ou se tem sol e não se tem chuva ou se calça a luva e não se põe o anel ou se põe o anel e não se calça a luva quem sobe nos ares não fica no chão quem fica no chão não sobe nos ares é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares ou guardo dinheiro e não compro doce ou compro doce e gasto dinheiro ou isto ou aquilo ou isto ou aquilo e vivo escolhendo o dia inteiro não sei se brinco não sei se estudo se saio correndo ou fico tranquilo mas não consegui entender ainda qual é melhor se é isto ou aquilo ou isto ou aquilo Cecília Meirelles A nossa aula ela vai se encerrando por aqui pegue lá o bloco de atividades de vocês realizem essas atividades com muito cuidado com muita atenção com muita tranquilidade e carinho essas atividades elas deverão ser entregues às escolas de vocês a prova pode estar sendo até repetitiva ao direito mas é porque é extremamente importante isso tem gente que não está entregando essas atividades que não estão aí realizando essas atividades certo então pegue lá o bloco de atividades de vocês leiam lá na parte de orientações dos alunos leiam direitinho lá o que a PRO quer que vocês façam após a realização após vocês verem esse vídeo né e também vejam esse vídeo aí quantos vezes vocês quiserem no canal da Secretaria da Educação da CEDU certo a prova ficando por aqui beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula tchau 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 Tchau